Tô fazendo uma beliscada aqui de saída d'água aqui Agora eu vou parar pra ver minha farofa Deixa eu ver, é 11h30 agora, eu vou parar 12h Minha tarde fica mais curta Ah, agora tem uma estrada ali pra fazer ali na frente Pensa numa estrada ruim pra mexer Pensa Ela é uma estrada que não passa nada Eu não sei que incutimento é esse do pessoal fazer essa estrada Não passa nada, eu fiz Uma vez que eu fiz ela, eu fiz mesmo assim A capricho Ficou Esse jeito aqui, ó E lá é um lugar muito acidentado, galera Dá pra fazer com a Dá pra fazer com a XCMG, daí é um trabalho danado Porque ela é meio Muita manobra, né Muita estressar Muita fazer lá Estressa, beleza demais, né Aí vamos Fiz as valas ali Eu vou Encostar aqui, ó Que é o pedregoizinho E é só Passando por cima aí Não adianta forçar a lana não Que não vai Tá muito certo Eu vou terminar aqui Mexer no eixão E Vazar Aí tipo Uma ocasião dessa Que eu rin Bem antes do horário Bem antes mesmo No mínimo Uma hora antes do horário E eu vou fazer Fazer só uma meia hora de almoço Se eu tivesse começado No horário certo Se eu fosse fazer Uma hora só de almoço Eu tinha direito De parar Quatro horas da tarde Eu fazendo Apenas meia hora de almoço Eu tinha direito De parar Três e meia da tarde Entendeu É sete a onze Uma cinco Horário Os horários Sete a onze Uma cinco Então Eu teria esse direito Mas vai parar Pra você ver Você para aí Ah O que é que você Ela tá parando Não Eu fiz quase Que um horário corrido Quase né Fiz só isso De horário de almoço Ah E não quer entender Nem a pau Principalmente o pessoal Que quer as estradas E tal Não entende Tá pensando Que você tá Parando mais cedo De malandragem Eu comecei Uma hora mais cedo Hoje Vamos botar Comecei seis horas O horário que você Pega a máquina É o horário que você Tá começando Entendeu O horário que você Chega na garagem Municipal Você tá Tá começando Então eu comecei É Eu vou botar seis horas Seis horas Eu fazendo Uma hora de almoço Eu podia parar Três horas Fazendo meia hora De almoço Duas e meia Da tarde Eu podia parar Aqui a estrada Aversa Vem aqui Mais ou menos isso Ela não tirou O colchete Da estrada Ela abre Deixa o colchete Da estrada Aqui começa outra ladeira Bruta 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 É outra Estágio Da descida Da serra Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Daqui pra frente Eu vou cortar Jogando pra direita Eu vou fazer Esse limpinho Bem aqui Porque Sempre pedem mesmo Vamos fazer logo Sempre pedem Agora Não sei pra que Que não anda nada Galera Que não Que não anda Que é A serra lá Outra De ladeira Pra lá Ladeira É ladeira Fazer logo Na volta Voltar com a laminada Encostando Fazendo saída da água Em algum lugar O outro E ir embora E ir embora Em fundo da rua Eu Ultimamente Eu tô igual Eu gosto de ficar na rua Eu gostei Eu tô igual Eu tô igual Eu tô igual Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na volta, essa parte aqui já não é tão inclinada, eu volto encostando a leira, né? Agora nas descidas, igual aqui começa a descida muito forte, tem que ser descendo, volta de ré, descendo, volta de ré, tem que ser assim. Aqui ó, uma lombada, já vou virar a lambda, né? Galera, no vídeo vocês conseguem enxergar as duas pontas da lâmina sem precisar girar a cabeça, né? E eu não consigo, assim, tem a visão panorâmica, você vê mais ou menos, mas não vê 100% do jeito que precisa, né? Bem aqui eu tô vendo aqui, tô vendo o volto aqui mais ou menos, mas eu tenho que virar pra ver, ó. Aí nessa hora que a gente... A máquina desbloqueada patinando, né? Nessa hora que a gente vira a cabeça aí fica aí. Muita gente não gosta, né? A pessoa entonta, né? Tem gente que entonta. Mas é o jeito. Lombada, ó. Mas faz com maestria, ó, essa máquina. Já me pediram pra deixar a saída de água um pouco mais pra esquerda. Por isso que eu tô fazendo um corte aqui pro lado. Pro lado esquerdo. Ah, mas tem muita pedra. Olha a pedra aí, ó. Ó, ó. Vermelhinha. Mas foi onde eu expliquei lá. Falei, ó. Eu não faço compromisso com isso, não. O negócio de cortar do lado esquerdo isso aqui. Porque tem muita pedra, como é que você vai recortar? Olha, eu tô falando. É porque eu tô muito devagarinho aqui, ó. Primeira, praticamente sem acelerar. Com o pé no modulador o tempo todo. Já vou descendo, já vou... Faz na saída da água pro lado esquerdo. Quebrou, gainha? E não é todo lugar que faz também, não. Aqui, por exemplo, não faz. Aqui é alto, ó. Tô cortando. Por hora tá bom pra cortar, vamos cortando. Vendo aqui pra frente, começa um pedregulho, galera. É pedregulho. Essa máquina é heroína. É porque aqui em cima da serra tem muitas ladeiras com pedra de mar. Tem uma... Lá pra frente... Pra frente eu não digo aqui. Eu falo voltando e indo pelo eixão, né? Tem uma... Olha a sede lá, ó. Tem uma... Uma ladeira, cara. Tem um lugar lá que eu levanto a lâmina. Eu levanto e passo a lâmina levantada porque eu não tenho como fazer nada. Mais nada mesmo. É... É só pedra de estampada. Essa ladeira aqui... Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é pedra, pedra, pedra. Aqui não tem o que fazer, assim. Vou acertar esse pedaço aqui e vou encostar. Vou encostar bem aqui, ó. Vou almoçar. Encosta na ladeira. Caminhonete ali pra trás. Vou deixar ela passar. Esperar terminar a ladeira aqui. Só lá pra uma hora. Eu, por hora, vou finalizar o vídeo aqui, galera. Depois eu vou ver se eu filmar alguma coisa aí pra frente. Finalizar aqui. Agradecendo a todos por assistir os vídeos do canal. Peço pra quem não é inscrito, se inscreva. Se inscrevendo, ativa o sininho de notificações. Dê um like. Compartilha o vídeo com os amigos que gostam. Nós vamos buscar postar pelo menos um vídeo por dia de segunda a sábado. Às 19 horas. Estamos em período de férias. Eu não sei se eu consigo ter tanto vídeo, né? Mas vamos tentar. Se eu já estiver pulando dia sim, dia não, os vídeos e tal. Mais ou menos assim. É porque o vídeo tá pouco e eu não tô trabalhando pouco, né? Tô de férias. Buraco da serra aqui, ó. Aí vocês já vão me entendendo aí. Não tem como eu criar conteúdo do nada. Não tem que estar na máquina. Então é isso aí, galera. Olha que vista bonita. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu.